Fala de meu canal, tudo bom com vocês gente? Vamos fazer minha escalação junto com a Copa América e a Eurocopa Eu vou montar uma seleção dessas duas competições e daqui a 7 dias eu vou fazer a seleção do ano da Europa de 2023 e 2024 Então mais hoje é a Eurocopa Barra América Então mais antes é o canal e deixa o like Vamos botar minha seleção aqui, roda a vinheta Vamos lá, vou começar agora Noia, melhor guarda do mundo, mas vai ser um time mais, tá bom Walker, melhor lateral do mundo pra mim, mas eu tô falando de Eurocopa então tá bom Van Dijk, bom, não tem nem o que dizer de Van Dijk, Van Dijk é um ótimo jogador, então não tem nem como Gustavo Gomes, sou palmeirense, mas só botinho jogando palmeiras Vou dar logo essa de Gustavo Gomes, que eu acho que é muito bom Mas Gustavo Gomes também é muito bom, eu prefiro o Gomes gente, é meu, sabe? Alfonso Davis, melhor lateral esquerda Val Verde, Uruguai pra esse capitão, tá achando que eu não vou botar o cara? De Bruyne, precisa não falar nada gente, De Bruyne, De Bruyne, não tem nem o que dizer muito Bellingham, melhor jogador pra mim, eu acho que, bom, Cross, por tudo que fez, pelo final Messi Cristiano, duas lendas, ninguém botou ele aqui, mas pra mim, Messi Cristiano não tem nem o que dividir E aqui você pode ir lá no GE, tá bom? Você pode fazer sua coisinha lá Então é só você ir lá Ó, esse foi o meu time, Noia, aqui Comenta aí se eu acertei, tá bom? Mas essa foi minha seleção Tá bom, ó O Noia, Fosso Davis, Gomes, Van Dijk, Hawke Cross, Berham, De Bruyne, Valverde, Messi, Cristiano Tá bom, então esse foi o vídeo, acho que vocês gostaram Beijo, valeu, valeu E pá Ui